Essa é a palavra, a decisão. Não tem mais o que guardar. A gente tem que se entregar ao máximo. Como a gente veio fazendo nesses últimos oito jogos, a gente tem que se entregar ao máximo para que a gente possa conseguir o objetivo final, que é manter o Ceará na Série B. Com a sua experiência, o que vale mais no momento disso? Cara, eu uso muito essa palavra na minha vida, que é equilíbrio. A gente tem que jogar com o coração, tem que se entregar ao máximo, como eu disse, mas a gente precisa estar equilibrado, precisa estar organizado, porque a gente não vai vencer o jogo de qualquer jeito. Mais uma vez, o torcedor promete jogar junto com o time. É o que a gente espera, como aconteceu nos jogos no PV. O estádio, com certeza, vai estar lotado. E vale ressaltar aqui também que a nossa torcida teve um papel muito importante nessa Série B. Porque teve tudo para nos pressionar, para ter invasão de CT, para ter invasão de aeroporto, e não fizeram isso. Isso para nós deu uma tranquilidade. Aí as vitórias voltaram a acontecer aí, e a confiança deles também voltaram. Isso para nós foi muito bom. A adversária é forte? É forte, a gente não tem que ficar achando que já ganhou. Não tem que estar em clima de festa. Tem uma ansiedade muito grande em cima desse jogo, por isso que a gente precisa estar focado, precisa se entregar, como a gente vem fazendo nos últimos oito jogos. Você falou da ansiedade antes do jogo contra o América, falou que existe para esse jogo. Essa ansiedade, se apenas um jogo agora, ela aumentou, João? Cara, é difícil. Eu posso falar por mim. Posso falar por mim que estou tendo uma semana como eu sempre, como de costume. Como de costume. Tenho momentos com a minha família, tudo. Mas também sei da importância do jogo. Aumenta um pouquinho, mas a gente não pode deixar que isso tome conta. Principalmente eu, que sou o capitão do time. Eu não posso estar ansioso, eu não posso estar passando nervosismo com meus companheiros. Para você, qual é o tamanho da vantagem do empate que o Macaé tem no jogo? É difícil analisar esse tipo de coisa. O Macaé vai jogar no nosso erro. Dificilmente isso não vai acontecer. Eles têm algum desfalque importante. Também isso não foi confirmado ainda, mas a gente não tem que estar pensando nisso. Tem que estar pensando no Macaé que vai também jogar pela vida. Mas a gente tem de casa que tem que ser mais forte para conseguir o resultado. Existe uma preocupação, por exemplo, com o Fernando Neto, que é um jogador qualificado do time do Macaé. Ou a preocupação do Ceará é com o Macaé em si, é com o todo? Acho que tem uma preocupação com ele. No primeiro turno lá ele já mostrou que é um jogador de qualidade. Eu pude jogar contra ele lá. Mas a gente não tem que ficar pensando só nele. Tem o Anselmo também que é goleador. E o Juninho que bate muito bem de fora da área. A gente tem que tomar cuidado também com o lateral esquerdo. Não fugiu o nome dele, do Macaé, que apoia muito bem. O lado esquerdo deles é muito forte, o Pipico. A gente tem que tomar cuidado no turno. A gente pode ficar só ligado no Fernando e esquecer outros jogadores. A importância do retorno do Ricardinho para esse jogo, digamos que ela seria no momento certo, no momento exato? É, acredito que sim. Acredito que sim, porque o Ricardo é um jogador que decide. Ele decide na bola parada, ele decide numa assistência. O Ricardo é um jogador extremamente importante para nós. O jogo lá contra o América, a gente não sentiu muita falta dele. Isso foi bom. Mostrou a força do grupo, mas a volta dele para esse jogo é importantíssimo. Poderia estar num momento melhor, mas a oito rodadas atrás, chegar nesse momento e depender só de si, acabou sendo positivo? Devido às circunstâncias do campeonato, sim. A gente estava querendo chegar vivo nessa última rodada. Chegando vivo só dependendo da gente, melhor ainda. A gente passou por um momento muito turbulento nessa Série B, principalmente no primeiro turno, onde as coisas não andaram e a gente acabou nessa situação. Mas a gente agora sabe da nossa força, sabe que o Ceará hoje voltou a ser forte dentro de casa e a gente espera fazer um grande jogo e conseguir o resultado. Para isso, o apoio da torcida, ele tem algum aspecto de positivo, mesmo aqui no Castelão? Tem, tem, independente se for no PV também. A gente não tem que ficar ligando para o campo, esse tipo de superstição comigo no cola. A gente sabe que o Ceará sempre foi forte aqui dentro. Esperamos que o Ceará sábado volte a ser forte, volte a conseguir a vitória. A gente sabe que o nosso torcedor está confiante, mas ao mesmo tempo está ansioso. A gente precisa estar equilibrado, mostrar um grande futebol, para que sábado a gente venha comemorar junto com a nossa torcida e livrar o Ceará desse rebaixamento. Qual é o papel do torcedor? Como ele precisa se comportar para ajudar vocês? Apoiar. Apoiar até o último minuto, acreditar. Como eles fizeram nos jogos no PV, que foi muito importante para a gente. E eu volto a ressaltar isso, não é muito do meu feitio, mas a nossa torcida poderia ter nos pressionado e nos deu tranquilidade para trabalhar. Isso para nós foi muito bom. A gente conseguiu retomar a confiança da nossa torcida em uma reta final. E a gente espera que essa torcida possa nos apoiar nos 90 minutos, para que a gente possa sair feliz. Como a decisão é aquele jogo que vai ter que decidir no detalhe? Nesses últimos oito jogos foi assim, no detalhe. Eu disse antes do jogo do Vitória que o detalhe teria que ser ao nosso favor e não foi. E a gente acabou perdendo o jogo, a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo e não ganhou. Mas são águas passadas e a gente espera que sábado esse detalhe possa ser ao nosso favor e a gente possa conseguir o resultado. Marcos, você esteve presente nos anos nos melhores momentos do Ceará, né? Acesso à Série A, classificação para a Sul-Americana, título do Campeonato Nordeste, tétrico do Campeonato Estadual. É diferente viver uma situação dessa, né? Você viveu um momento de glória e agora está havendo um momento de mais pressão contra um rebaixamento. Como é para você? É complicado. Como você disse, eu passei bastante coisa muito boa aqui no Ceará. Tinha um rebaixamento em 2011, mas foi da Série A para a Série B. E hoje a gente está numa situação um pouco mais delicada, mas confiante. A gente não pode deixar nenhum fantasma ficar assombrando o Ceará porque não tem nada a ver. E o Ceará é um time que pode decidir dentro de casa. Tem sua força para isso e esperamos que a gente possa conseguir o resultado. Eu acho que você tem uma preocupação pessoal em relação a esse jogo? Será não manchar a tua passagem no clube? Lógico que tem, cara. Ninguém quer isso. Ninguém quer ser manchado com rebaixamento, não. Principalmente eu que já estou aqui há seis anos e tenho um movimento muito grande com o Ceará. Eu falo com o Mota até hoje. O Mota é torcedor, o Mota falou que vai vir para a arquibancada. Acredito que na situação dele eu também poderia vir. Mas eu não quero isso. Eu quero ser marcado com coisas boas no Ceará e espero que sábado isso não venha a acontecer. Você fala com o Mota até hoje e a gente sabe do amor que ele tem para o clube. Você não estava aqui, mas eu estava aqui na primeira passagem dele. No ano seguinte ele praticamente se ofereceu para ficar. Foi uma coisa interessante. O melhor jogador do ano que ele criou se oferecendo para ficar no time no ano seguinte. Quando os dirigentes achavam que ele ia para um outro clube. Tão boa foi a participação dele aqui. Ele é um cara que gostava do clube, sabe disso, não preciso dizer isso para você. Você sabe como eu sei. Ele mandou algum recado para o clube? O que ele disse para você em relação a esse jogo e a essa permanência? Ele sempre confiou. Ele sempre confiou, ele sempre mandou esse recado falando para não desanimar. Para continuar lutando que o Ceará é um clube que luta e não desiste. Foi esse o recado do Mota. O Mota é meu amigo pessoal. Eu sou até meio suspeito de falar dele. Ele vem mesmo para gritar para vocês? Vem, vem sim. Ele falou que vem. Esperamos aí que ele... Como ele foi muito bem de campo, ele possa nos dar sorte aí no sábado e a gente possa conseguir o resultado.